Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Ricardo Cândido Gratidão e paz a Deus, gratidão e paz a cada um de vocês E aí, como é que vocês estão por aí? Fala comigo Pessoal, hoje aí, atendendo alguns pedidos Vou estar ali peiando e tirando o leite aí da vaca estrela Convido a vocês aí a estar acompanhando o vídeo até o final Está deixando joinha, compartilha Pessoal, ainda ela está cubre um pouco inchado Não está produzindo ainda o esperado Gostaria que estivesse produzindo mais aí Mas, gratidão, né? Gratidão pelo que ela está produzindo aí E vamos aguardar durante o decorrer dos dias aí que ela vai melhorando aí E vamos para o vídeo ali que eu vou soltar o bezerro, vou peiar ela Deixa eu parar o trem aqui que o negócio... Treva, treva, treva Treva, treva Treva, treva Treva, treva, treva Treva, treva, treva Só uma imagem, não sei se vai ficar muito boa, não, por causa da claridade, hein? Fazendo melhor aqui Não consigo, você vai mijar ou não? Olha o outro lado, não, hein? Do outro lado Vamos um pouco do outro lado Vamos lá É pra dar a volta Vamos por aqui Vamos fazer o contrário Por aqui Vai ganhar outra Aí Pronto Pronto Dá uma lavada aqui Falei começar Tá aí Tá aí Vamos lá. Deixa eu ver se eu mudo a posição aqui um pouquinho, pessoal, acho que isso é melhor. Pera aí, aguenta aí. E agora vai. Agora vai que a iluminação não tá ajudando aí, não. Uma semana que era parido aí, pessoal. Esse já tá branquinho. Olha o barulho. Pessoal, vai ter uns erros de gravação aí que o celular levou uns 10 tombos aí, tá? O porto não tá me ajudando aí, não. Já tá bem inchado. Eu maca aqui, pessoal. Falou do primeiro dia aí que eu tava com o ube muito inchado aí. Ela deu trabalho pra peiar aí, viu? Tá me cobrindo no coice. Agora você vai colocar a corda na cabeça dela aí. Vai ter um costume... Um costume bobo aí. Vai chacoalhando a cabeça, dando cabeçada. Está bem esperto na hora de pegar ela, prender ela. Estrela. É que eu não tenho condição mesmo no momento. Essa vaca aqui, se a gente der um farelinho aí, ó. A ração leiteira aí, 20, 22% aí de proteína. Acho que ela aumenta bem o leite, hein? É isso. No preço que tá o leite pra vender no mercado aí, a 1,63, estão pagando aqui pra nós, no medicina. Não dá pra investir em ração ainda, não. Meu sonho é dar um trato melhor, fazer uma pastagem melhor, mas... Não tenho condição. Não tenho condição. Vocês podem ver aí, minha vida não tem muito luxo. O que sobra pra mim do leite não é grande coisa. Então, infelizmente, eu não tenho condição de estar investindo em ração ainda. Eu pego um farelinho básico aí, um farelo de trigo, pra dar uma diferenciada aí. Mas eu não tenho condição. Se estivesse em outra situação, compraria com certeza. Investiria, sim. Estaria em outra situação, gostaria eu. Mas, como eu sempre falo, faço o melhor com o que tenho disponível no momento. É aquela coisa, pessoal. Carinho, trato melhor, faço o melhor que posso, né? Assim, tiram a seca aí. E vai... Sentir a seca, o celular tombou aqui, tá filmando o chão. Ai, barbaridade. É isso aí, pessoal. É isso aí, imprevisto aí. E aí, vira. E aí, vira. E aí, vira. É isso aí, vira. E aí, vira. E aí, vira. Acabando já. Deixar pro bezerro agora. Aí, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Deixa eu virar o celular devagar aqui, senão vai cair de novo. Eu gosto de cair no barge. O trem tá na beiradinha aqui. Aguenta aí. Aí, ó. Um espuma aí. Deu 11 litros aí. Pode colocar 10 litros aí com espuma. Tem potencial pra mais. Mas como eu falei, hein. Não tenho condição de... De tá investindo em ração aí. Se Deus quiser, ela chega lá, viu. Tô trabalhando pra isso. E Deus há de abençoar aí. Abençoar já tá me abençoando, né. Porque ele tem saúde. Tem me dado saúde. Tem me dado força aí pra lutar diariamente. Tá? Vou tá soltando ela aqui. Acompanha aí. Ela gosta de... Dar uma esperneada lá. De soltar ela. Olha o bezerro lá. Pra ajudar a entrar dentro do cuxo. Estrela. 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 É, pessoal. Acabou. Soltar o bezerro ali agora. Pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aí. Tirando o leite da vaca estrela. Desculpa aí pelos erros de gravação. Celular caiu. O suporte aí. O tripé também caiu. Ele tava na tábua da mangueira. Ela mexeu. Caiu. A iluminação ali. A posição que eu consigo filmar ali. Ficou contra a claridade. Não ficou tão boa. Do jeito que eu gostaria. Mas... Mais uma vez eu conto com a compreensão de vocês. Tá? E... Só tenho a agradecer. Mesmo aí de coração a cada um de vocês. Que tem acompanhado os meus vídeos. Se inscrito aí no canal. Você também. Que não se inscreveu. Mas que acompanha o canal do Ricardo Cândido aí. Devagarzinho aí. Se você for gostando do canal aí. Se inscreve aí. Dá aquela força pra gente. Deixa o joinha. Isso é muito importante. E... Isso nos incentiva a fazer vídeo mais e mais. Tá bom? E que Deus na sua infinita bondade. Continue nos abençoando. E nos protegendo. Vambora pegar pegando. Com Deus no comando sempre. Pois agindo em Deus. Quem nos impedirá. Vamos que vamos aí. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. E Ele há de permitir. E vamos que vamos aí. Firme. Forte e bonito. Bora incomodar. Abraço. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Fui. Peraí pessoal. Ela tá comendo ali. Tá filmando ela ali. Olha o tamanho do ubre dela aí. Pintura. Faça pintura. Peraí pessoal. Vai pintura. Faça pintura. Vai lá incomodar a outra lá. Peraí pessoal. Peraí pessoal. Peraí pessoal. Peraí pessoal. Peraí pessoal. Peraí pessoal.